Ah, que dia bonito. Esse lugar é muito legal mesmo. Tá legal. Vocês estão com as toalhas. Ei, dá licença. Ah, meu Deus. Minha avó peidou. Essa cadeira parece uma gelatina. Ah, meu Deus, olha ele. Os gêmeos estão fazendo 21 anos. Eles são oficialmente maiores de idade e a gente veio comemorar na praia. Já faz um tempão que a família inteira não se reúne. E os meus avós também vieram e é sempre divertido. Não vai dar certo. Não, mãe, assim não vai. Tô tentando muito. Sander, desse ângulo deve funcionar. Oi! Não vai rolar. Não precisar de um maçarico. Bolo na praia? É uma ótima ideia. Mas a minha mãe nunca vai conseguir acender as velas. Vamos lá. Um, dois, três. Não. É, agora pegou. Olha, olha, olha. Parabéns pra vocês. Assopra! Eu fiquei tipo, mãe, eu já tenho 21. Vamos começar a beber logo? É. Agora sim, vamos curtir. Agora sim, a gente vai se divertir. É. Esses são seus primeiros shots pra comemorar os 21. É. Meninas, vocês dão muito orgulho e alegria desde que eram crianças. Amamos vocês. Feliz 21 anos. Amém, um brinde. Ele é o cara. Saúde. 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 Viva. Óbvio que agora todo mundo começou a beber e começou a única menor de idade e eu não posso. Mas eu tô curtindo minha vida sóbria enquanto todo mundo tá ficando louco. Aí, vô, quer um drink de limão? Nunca recusa esse drink. Um brinde ao meu irmão Griffin. Eu nunca teria chegado aos 21 sem beber um único gole de álcool até hoje. Sem ele fazendo eu me sentir bêbado o tempo todo da minha vida. Ah, bêbado de vida vivendo intensamente. Como você disse, bêbado de vida. Como vocês se sentem tendo três filhos que já são maiores de idade? Quando eu começo a pensar em como eles já estão grandes, e na realidade a Jeanette e eu começamos a nos cortejar quando tínhamos a idade deles. Oh, meu Deus, você falou cortejar. O que você quer que eu diga? Que começamos a fornicar? Esse é um ano especial, porque o Sander tá falando em se formar esse ano, o Griffin vai se formar esse ano, a Ari vai participar de um programa incrível pra decidir pra onde ela vai, a Jess vai se formar na escola esse ano, a Jess vai decidir pra que faculdade ela quer ir esse ano. Tem muita coisa acontecendo esse ano. Ô, pai, você não falou da cirurgia que eu vou fazer esse ano? Isso parece que é tudo ano, então. Ano passado eu fiz a cirurgia de redesignação sexual e ela não deu muito certo. Eu tive um caso sério de deicência de feridas. Tava muito apertado. Em um ponto não tinha pele nenhuma e ficou literalmente em carne viva e feridas. Eu acho melhor não entrar em detalhes. Como tá se sentindo, minha linda? Como você tá? Olha, eu tô completamente cicatrizada e recuperada, mas no quesito estético não ficou muito bom, então eles vão retocar, refazer e reestruturar algumas coisas. Eu vou pra Nova York em uma semana pra fazer um terceiro procedimento, pra fazer os lábios e pra reestruturar tudo ali pra que fique esteticamente agradável. Eu tô achando que o Sander nem sabe o que são os lábios. Você sabe o que são? Vô, não precisa me expor desse jeito. Ele não estudou medicina. Não, eu vou explicar pra você. É entrada pro paraíso. Nossa, já perdemos sua mãe. Nós estamos nessa empreitada cirúrgica há séculos. Eu nunca pensei que ela voltaria a fazer outra cirurgia. Ainda mais poucos meses antes de ir pra faculdade. Isso é loucura. Como você vai fazer pra decidir a faculdade que você vai? É. Pai, eu ainda tenho tempo pra isso. Eu nem sempre tive certeza se eu queria fazer faculdade ou não, porque eu sou um pouco preguiçosa e aprender requer muito esforço. Eu não vou mentir. Mas eu percebi que eu não posso desistir desse jeito, eu não posso ser preguiçosa. Eu tenho que ter uma educação de qualidade. Então as minhas duas faculdades do sonho são Harvard e Pomona. O que tá rolando aqui? A gente tá aqui pronta pra ver se eu entrei pra Pomona ou não. Ok, Harvard. Parabéns! Eu tô muito orgulhoso da Jess. Ela passou por tantos obstáculos pelo caminho. Quando eu ia pro jardim da infância, eles tinham uniformes e a escola queria que ela se vestisse de uma certa forma. E a gente teve que lutar contra isso. E quando ela tinha que ir ao banheiro, a gente teve que lutar pelo direito dela de ir ao banheiro das meninas. Foram tantas coisas que podiam ter feito ela não ter conseguido. Mas ela conseguiu. É uma aluna nota A que foi aceita em Harvard. Eu não sei descrever o que eu tô sentindo. É Harvard! Ah! Vai ser difícil tomar uma decisão, porque eu sinto que isso muda completamente a minha vida. Qualquer decisão que eu tomar vai me levar pra uma trajetória diferente. Mas é um bom problema pra ter. Vamos fazer mais um brinde. Podemos brindar a saúde do vovô? Hum, que delícia. Porque ele tá se recuperando muito bem? Bom, eu acho que eu voltei ao normal. Eu tô muito feliz que você tá bem, vovô. É sério, é muito bom ouvir isso. Eu passei por uma situação muito perigosa. Isso foi seis meses atrás. Eu sobrevivi e nós sobrevivemos. Eu acho que a Jess ficou mais assustada que eu. Mas eu tô em perfeita saúde agora. Tanto quanto alguém pode estar na minha idade. Eu tenho que convencer a todos que eu tô vivo e planejo continuar assim por um bom tempo. Você tá ótimo. Escutem, é muito difícil acompanhar vocês na aparência. Se eu ainda estiver ótimo no meio de vocês, dessa família linda, eu fico feliz. O último ano foi, provavelmente, o ano mais difícil das nossas vidas. Com a Jess e a cirurgia e, bem no meio disso, aquele incidente terrível com o coração do meu pai. Eu percebi com toda a minha família que a vida é curta e valiosa e nós precisamos nos amar e ficar juntos o máximo possível. Saúde aos próximos 21 anos. Espero que a gente chegue lá. Saúde! Saúde! Saúde!